Fala fiotes, eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames No vídeo de hoje voltamos com Assassin's Creed Valhalla E como toda terça-feira, essa daqui também não iria falhar né Vamos dar uma olhada nos itens que a loja do Reda tem disponível pra nós nesta semana Mas por favor já deixa aqui o seu like pra dar aquela baita força no trabalho que a gente faz E se ainda não foram inscritos do canal, te convido, conheça o nosso conteúdo, dá uma espiada, veja os nossos vídeos, participe das lives Se você gostar, meu, se inscreva e ative o sininho pra não perder nada, beleza? Vamos lá, vamos dar uma olhada Meus cumprimentos O que tem pra hoje? Uou! Olha aí galera, caramba Caramba, olha só meu Trouxeram o capuz Muito bom, vamos pra seleção diária primeiro né Nós temos o estandarte do pacote Rudolfalk, beleza? É apenas um esquema pra assentamento, eu como sempre falo aqui, repito, não tenho o costume de gastar com isso Mas, se você curte, tá aí por 35 opalas, tá? Você vai poder colocar esse estandarte em qualquer um, em qualquer lugar do seu assentamento Vamos dar uma olhada aqui Ó, o elmo do conjunto hartueiro tá disponível por 120 opalas Galera, esse capacete, né? Depois a gente vai ver em detalhe bonitinho Mas eu assim, eu, Kalil, de todo o pacote hartueiro é a peça que eu menos assim, me interesso Porém, vocês sabem que só com o conjunto completo, você tem abertura a todos os atributos Que nesse caso é o que? Aumenta o ataque por 3 acertos após o bloqueio Ou seja, quando você tiver com as 5 peças, você faz um bloqueio E você recebe um boostzinho nos seus 3 próximos ataques Sem contar que também recebe um boost de velocidade, beleza? Depois Mano, olha só que da hora Esse é um esquema pra assentamento E embora, como eu falei pra vocês, não costumo gastar com isso Mano, isso aqui é legal Esse aqui é legal, mano Esse aqui é bonito, na verdade, né? Olha só, se eu não me engano Ele é do pacote Nilfheim Se eu não me engano, tá? Depois a gente dá uma conferida certinho Aqui, ó Por falar em pacote Nilfheim Tá aqui o capuz Nilfheim Cara, na minha opinião O pacote Nilfheim em si É um dos pacotes mais bonitos do jogo Ele é todo... Ia falar todo gelado Mas lembra, né? Ele lembra gelo Ele tem uma... Depois a gente vai ver em detalhes Mas... Só o capacete dele que eu não curto Mas o traje em si é muito bonito E ele tem umas peças brilhantes, cara Brilha no escuro É muito legal também Com toda a pé... Todo o pacote montado Você tem aí um aumento, né? Na chance de crítico Após cada eliminação que você fizer Eliminou um inimigo Você tem três chances, né? Na verdade De conseguir um crítico É... Depois... É... E depois também você ganha um aumento Um boostzinho De dano crítico também Eu me lembro que Quando eu mostrei esse traje Se eu não estiver enganado Eu vou estar deixando aqui o cardzinho Passando aqui em cima Mas se eu não me engano Quando eu mostrei esse traje Eu comentei que era um dos trajes mais... Apelões Para dano crítico Que o jogo tinha Confirmem aí assistindo o vídeo O cardzinho está passando Beleza? Depois nós temos a cimitarra Essa espada, galera Se eu não estiver enganado Ela faz parte... Também de um pacote Eu não me lembro qual A gente vai estar olhando separadamente, tá? Mas, ó É uma espada longa O aumento do dano leve... O que que ela faz, né? O atributo especial dela É um boostzinho de dano leve Quando você faz um finalizador pesado Sabe quando você finaliza o inimigo Usando um golpe pesado? Aparece aquela animação e tal? Então Depois disso Você tem um boostzinho leve Tá? De dano leve Mano Voltou a armadura dos Rudolfo Alckes, cara Esse traje aqui É um dos mais legais também Eu acho muito bacana Dos primeiros que veio no jogo Na loja do jogo E ele deixa vocês fumaçando, né? Ele leva bem esse lance de... Na minha opinião De assassino, tá ligado? É um traje voltado para assassinato Corvo Vocês estão vendo ali em cima E... No lugar do capacete Você tem... Uma... Uma máscara, né? É bem legal E o que acontece? Como ele é voltado para assassinato Vocês estão vendo aqui Que aumenta o ataque Após um assassinato Então cinco próximos ataques Que você fizer Provavelmente você vai ter Um boostzinho aí De assassinato Por... Perdão Aumenta o ataque Depois do assassinato É isso mesmo Então você vai assassinar Então você vai assassinar o inimigo Você vai aumentar Tem um boostzinho de ataque Não fala se é leve Não fala se é pesado Cinco vezes após isso E também Um aumento de velocidade E proteção Armadura 120 opala também A espada é 120 O capuz 120 Estátua 35 Calda da Valkyria Depois a gente vai ver em detalhes Mas basicamente É a calda do Dracar Eu acho que É a primeira vez que ele vem Tá? Não me lembro de ter visto ele No Reda antes Por 35 opalas Também Tá? Galera De todas essas peças Mano Meio que ferrou Porque Eu fico Entre esses caras aqui Eu fico Entre o capuz De Nilfheim E a armadura De Rudolf Falk Dá uma olhada aí Você que vem colecionando Os trajes Que vem saindo Espia Qual Que você tem Mais peças Disponíveis hoje É o Nilfheim? Então você vai pegar O capuz Cara Caso você ainda não tenha Se é o Rudolf Falk Nem preciso falar nada Né? Vamos dar uma olhada Aqui em mais detalhes Estou indo Se cuida colega Até mais Adeus Sai Ó Vamos dar uma olhada Aqui na loja Tá? Então primeiro em armas Uma mão Beleza Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vamos dar uma olhada Naquele espadão Zika Que a gente Tá aqui Ó Cimitarra Ela faz parte Dos pacotes De armas místicas A Caríssimo No jogo Então pô Por 35 opala Tá valendo Pra caramba E ela é bonita Né cara? Olha os detalhes Que ela tem na lâmina Em si ó Peraí Peraí Olha só Bonita né? Sem contar que aqui no cabo Tem o que? O que que é isso aqui? O que que é isso aqui mano? Eu não consigo identificar Que bicho é esse aqui É um tigre? Um É um felino Pelo jeito né? Ó Ou tô muito louco Eu não tenho nada disso Aparentemente é né? Bonito Pra caramba Então tá aí Vocês Como eu falei pra vocês Os atribu Olha mano Nossa ela é muito bonita Por 35 opala Você pode tá pegando ela E os atributos Né? A gente deu uma olhada Que é o aumento Um boostzinho De dano leve Quando você faz Um finalizador pesado Vamos lá pra Personagem Aqui está o capacete Tá vendo aí ó Este é o capacete Do Hartsweiro É a única peça Que diferencia Esse traje Do traje do Galoglack Na classe mítica né? É um recolor Do Galoglack mítico Com um capacete Diferente Se você tá colecionando Eu acho que Se eu não tiver enganado Todas as outras peças Já vieram em loja Então vai lá Pega o capacete Também Se você tá colecionando Por que não? Né? Aqui No conjunto De equipamento Do Nilfheim Então ó Galera Esse aqui ó É o traje Que nem eu falei pra vocês Mano ele é muito bonito Só esse capacete Que caga o traje Inteiro Mas ele é muito bonito E reparem que Nas ombreiras Ó Deixa eu Peraí Aí Tá vendo? Tem umas runas ali Na ombreira No braço Ó Tá vendo que no braço Tem umas runas também Ó E no abdômen Tá vendo ali? No peito também Tudo isso aqui Fica brilhando No escuro É muito bonito Esse traje É muito bonito E esse capuz Eu acho ele Um dos mais da hora Não por conta Do manto em si Que também é bonito Mas beleza Mas é mais por conta Recebeu o que? O A máscara A máscara do Rudolf Falk E agora Desce Vamos lá Aqui ó Beleza E agora O torso Né cara É torso e cintura Né Porque na verdade Diferente de Odyssey Aqui em Valhalla O torso em si Né É chamado de armadura Porque ele vem Praticamente Mano Tudo cara É a parte de cima Que vocês estão vendo A peitoral Tá É a peitoral Que vocês vão estar recebendo Com esse traje É E também Toda essa parte de pano Que desce até o O joelho Tá vendo? Vem com essa peça também Mano Na moral Esse traje Ele é muito bonito Eu tô com Trezentos Trezentos e cinquenta Eu acho Opala Eu acho que eu vou pegar Esse Esse torso aqui Cara Sério Eu acho que eu vou pegar Esse torso Porque ele é bonito Pra caramba E Mano Tá saindo toda hora Coisas dessa Desse traje Eu acho que vai ser Um dos mais Rápidos Pra que eu consiga Completar Não sei Mas aí O que vocês acham? Comenta aí mano Eu acho que vale muito a pena Embora aqui não esteja mostrando No jogo Ele fica saindo fumaça Tipo que nem o O smoke Do Mortal Kombat Tá ligado? Você fica todo esfumaçado Não precisava Mas é um detalhezinho Legal Legal Bacana Muito bonito Aí o restante Caras O restante É mais Deixa eu vir aqui Será que é propriedades? É Eu acho que é propriedades mesmo Quer ver? Ah Deixa eu ver Se eu acho Nilfheim Ó Ah mano Nem é Será? É acrostolio Cara É que é igual Tá ligado? O esquema de assentamento E o acrostolio Você pô Ou melhor O acrostolio Você também usa como assentamento Cara Geralmente são iguais Mas eu acho que aquele lá Era esquema de assentamento Velho Tô tentando achar ele aqui Valkyria 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 Não volta Ó Esse aqui É um dos itens Que tá Hoje Tá vendo aqui a cauda Ó Essa cauda É aquela que tá disponível Dracar eu não ligo muito não É um ou outro Que eu acho muito louco Mas enfim Se você quiser Tá aí E Conjunto de decorações É aqui ó Olha lá ó Falei pra vocês que é igual Ó Ó É igualzinho mano Essa peça aqui ó Ela é igualzinha Volta É isso mesmo ó É igualzinha né Bom galera É isso Esses são os itens Dessa semana Tá Eu acho que tem bastante Coisa legal Pra gente dar uma espiada Claro Vai do gosto De cada um Beleza Mas na minha opinião Tá bem convidativo E eu acho Que pela primeira vez Desde que a Ubisoft Deu um pacote De De Opala Pra todo mundo Eu vou tá gastando Dessa vez mano Eu acho que eu vou pegar Esse torso aí Que eu tô namorando Ele faz tempo Esse traje E eu não tô afim De gastar na loja né Mas e você Conta pra mim O que você pensa Em pegar Ou não Não vai pegar nada Vai deixar passar dessa vez Vai esperar sair algo Mais interessante Futuramente Comenta aí Dá a sua opinião Pra gente poder trocar Aquela ideia marota Beleza Galera Não se esqueça De seguir o Lio Nas redes sociais Principalmente Lá no Twitter Onde eu sou mais ativo E no Instagram Pra tá participando Do sorteio Que tá ativo Lá agora É isso mesmo Mano Tá rolando Dois Outriders Outriders Eu acho que é assim que fala né Pra PC e pra PS4 E um Oddworld Soulstorm Nós já fizemos vídeo dele aqui O cardzinho tá passando aqui em cima Dá uma espiada Vale muito a pena Então vai lá Participa É só no Instagram Que você tem esses sorteios aí Tá bom O link tá todo na descrição Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu Boa Tchau